Tchau galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso Tower Defense feito com a linguagem C++, biblioteca Allegro, que está a nossa classe, a gente deixou o joguinho assim, vamos testar aí, está o nosso cenário, as nossas torres com drag, sendo arrastadas, sendo colocadas onde a gente quer, são geradas novas torres automaticamente, toda vez que você pegar uma, belezinha, controlada aí pelo mouse, a gente vai continuar, bom, agora a gente vai fazer os inimigos, a gente tem as imagens aqui, são esses, são quatro inimigos no começo, o pessoal pode fazer mais se quiser, e a gente vai criar uma função para gerar eles, gerar como coleção, porque vão ser vários, vão ser baterias de inimigos, vamos chamar a função de newEnemigo, vamos estar enviando o tipo de inimigo, variável chamada tape, e aqui embaixo a gente vai criar o vetor, para estar organizando esses objetos, vamos ser do tipo objeto, o bj, ponteiro, vamos chamar aqui de inimigo, é isso aí, bom, aqui a gente já vai criar, a gente já fez duas vezes, já sabe como é, né, vou criar um laço for, vai contar até o número de inimigos, começando de zero até quatro, são quatro itens lá, e mais mais, aqui eu vou estar chamando a minha função newEnemy, e enviar o i, né, que vai ser os quatro tipos de inimigos, que ali é o tipo, que é uma sessãozinha chamada desenha inimigos, a gente vai criar o nosso for, né, para poder exibir também, e começa com zero, até o número máximo de inimigos, que vai ser o nSize, porque além dos quatro tipos, podem ter mais, né, vou fazer baterias repetidas aí, então tem que pegar o size, n que aponta para show, tem que enviar o buffer, enviar a imagem, né, a gente vai buscar de lado dos nossos itens, e é isso aí, belezinha, depois a gente continua, aqui a gente vai criar a função, que vai gerar os nossos novos inimigos, é a mesma coisa do tower, funçãozinha aqui de tipo void, newEnemy, vai estar recebendo o type, né, tipo, a gente vai gerar um objeto inicial, vou chamar aqui de n, simplificar, e a gente vai utilizar a mesma coisa, né, vai ser o switch, o tipo de inimigo, se caso for o tipo zero, tipo um, dois ou três, né, são quatro aí, em cada caso a gente vai pegar um daqueles inimigos que está na nossa imagem, na nossa foto, para que o pessoal já saiba aí pegar, né, pegar as coordenadas x, y, altura e largura, aqui o primeiro 119, deixa eu colar todos logo para a gente ganhar tempo, são esses aqui, né, a gente vai fazer uma animação para eles depois, primeiro vamos criar o sistema, joia, joia, posição de todos aí, aqui a gente vai estar gerando inimigos com n.push, underline back, a gente envia o parâmetro ali, o nosso objeto, né, e ele vai estar gerando para a gente, toda vez que a função for chamada, ele vai gerar mais um, vamos testar aqui para ver se não tem nenhum erro, tem sim, eu coloquei itens e é iItens, né, que é o i de imagem, beleza, agora vamos testar de novo, joia, joia, e as coordenadas só apareceu dois, né, vou colocar ela aqui numa posição só para testar, vai ser 100, 400, beleza, agora vai aparecer tudo, uma em cima da outra, deixei um voador que opera a máquina ali, a árvore e o yokai ali, belezinha, ó, aqui o bonequinho ficou com a pontinha para fora, deixa eu arrumar aqui, 117, bacaninha, agora está certo, bom, agora a gente tem que dar movimento para eles, né, por exemplo, se eu vim aqui onde exibe todos os inimigos, eu posso colocar o x mais igual a 5, e todos eles vão estar andando para a direita, né, aqui eu posso controlar a posição x e agosto aí, beleza, mas eu vou ter que criar um sistema, eles não podem andar, eu quero que eles sigam o caminho, deixa eu colocar em menos aqui, negativo, eu quero que todos eles fiquem escondidos, 117, vamos testar, todo mundo sumiu, né, bacana, eu vou querer que eles sigam aqueles pontinhos, só que eu vou substituir a imagem por uma imagem sem pontinhos, ó, imagem limpa, eu vou ter que gerar esses pontinhos no código, é, dá para colocar por cima, mas vai ficar estranho, eu vou ter que ficar fazendo idênticos, então eu vou apagar logo, também eu vou ter a opção de esconder os pontinhos, né, se o pessoal não quiser, se achar melhor sem, aqui a gente vai criar uma função para gerar esses pontos, chamar de pontos mesmo, ele vai estar recebendo um parâmetro de tipo inteiro, que vai ser em qual tela que a gente está, né, qual fase, cada tela o pessoal vai colocar um número de pontos, é facinho, bem simples, então como a gente está na tela 0, é a primeira tela, né, eu vou criar aqui a função pontos, recebe telas, a gente vai colocar a posição dos pontos, a gente vai ter que tratar isso com o ponteiro do mouse, vai ser bem simples, aqui eu vou criar uma variável para a posição x, y dos pontos, vai ser um vetor de 20 por 2, né, 20 porque são 20 pontos, e 2 porque é o x e o y, igual, aqui eu vou fechar a chavinha, abrir chavinha, fechar, e aqui dentro a gente vai colocar as posições, as posições x e y do nosso ponto, depois eu coloco, aqui embaixo a gente vai estar distribuindo essas posições, a gente guarda ali, e distribui aqui, vamos criar um nosso for, começa de ir até o número máximo, no caso ali é 20, né, já é um valor fixo, o pessoal pode colocar quantos quiser, vou começar aqui com 20, só para teste, mas primeiro, primeiro a gente tem que criar esse objeto ponto, né, eu podia utilizar o abj lá, mas eles tem muitos parâmetros, e aí vai ser um desperdício, eu só quero x, y, w e h, ok, então vou criar uma classe nova, vou chamar de point, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, não pode esquecer a síntex, né, vamos criar atributos públicos, vai ser a posição x, a posição y, a largura e a altura, aqui a gente vai fazer o construtor, tem que ter o mesmo nome, estou só repetindo, o pessoal já viu, underline x, underline y, eu só quero esses dois parâmetros aí, os demais vão ser fixos, a gente tem que pôr, porque vai ter colisão, né, então tem que ter o w e h, para fazer a colisão, então x igual a underline x, y igual a underline y, a largura vai ser 6, e a altura também vai ser 6, como se fosse um quadrado, só que aqui vai ser um círculo, tanto faz, porque não precisa precisão, para esta colisão, ok, vamos criar a função para exibir, o nosso spawn, ela vai receber somente o buffer, não precisa de imagem, porque a gente vai gerar o círculo, com o circle fill, já vem no alegro, vai receber o buffer, posição x, posição y, e o raio, no caso aqui o raio vai ser a largura, né, w ali, não tem h, porque é círculo, vamos pintar em uma cor qualquer aí, pintar na cor verde, e é isso aí, tem que compilar aqui, dar um nome para ele, magic point, mesma coisa, tipo header, salvei, aqui a gente tem que incluir, vamos criar um vetor, para os nossos pontos, chamar de ponto, e aqui embaixo, eu já vou chamar a função lá, vou gerar um pelo menos, né, vou enviar o zero, que é a nossa tela, a nossa tela zero, ok, aqui o parâmetro tela, aqui eu tenho que colocar qualquer coisa pelo menos, né, se não dá erro, zero, zero, dentro do laço fora, a gente vai gerar os nossos objetos, vai gerar os vintes de uma vez só, ok, chamar aqui de pnt, pegar a posição x, a posição y, que é o que precisa ali, né, vai ser o que a gente guardou ali no vetor, o primeiro é o x, que é o zero, o segundo, que é o 1, é o y, e embaixo, a gente vai fazer como nos demais, ponto, pan, ponto, ponto, push, ponto, ponto, pushback, a gente coloca pnt, vai gerar tudo aí pra gente, beleza, deu um erro aqui, o que que é, assim, o nosso objeto, eu coloquei asterisco nos dois, né, só o primeiro, só a declaração, que tem que pôr asterisco, não tem problema, tem que compilar, né, eu fiz uma alteração, vamos testar, já, já, funcionou, só que eu tenho que chamar, né, vamos aqui embaixo da tela de início, vamos criar uma seção, chamar de desenhando pontos, a gente vai gerar o nosso for, mesma coisa, começa com zero, até o número máximo de pontos, no caso lá é 20, mas eu vou colocar aqui, como tradição, né, ponto, ponto, size, se eu quiser aumentar o número de pontos, eu não preciso mexer aqui, porque eu já tenho size, e mais, mais, aqui eu vou exibir, utilizando a função show, ela pede o buffer, né, pra poder desenhar no buffer, e vamos fazer um teste, bacana, parece que não aconteceu nada, né, mas aqui, na posição 00, a gente tem o nosso círculo, o nosso primeiro ponto, na verdade, estão todos ali, os 20, tudo no mesmo lugar, então, beleza, como a gente vai pegar a posição dos nossos pontos, e espalhar ele pela tela, eu vou utilizar o textprintf, e vou estar enviando a posição do mouse, mx, my, tem que colocar aqui o porcento i, né, de inteiro, as variáveis, mouse underline x, e mouse underline y, calinha, agora, quando eu exibir, eu tenho aqui, a posição x e y do mouse, ok, daí eu só aponto, onde eu quero que eu coloque um ponto, pego o valor que está ali, 203 por 414, vou lá na minha função, e coloco esse valor aqui, posição x, 203, posição y, 214, esse é o primeiro objeto, né, então, o nosso primeiro objeto vai ficar ali, bem simples, ok, exatamente onde a gente pediu, né, bom, é isso aí, agora eu vou colocar os valores reais, que eu quero, no caso aqui é 555, e um número negativo, porque eu quero que o objeto, inicie fora do palco, ele vai aparecer, não vai, quando você começa, eu não quero que ele esteja lá, eu quero que ele venha, o próximo ponto, é para onde ele vai, ele vai sair de um pontinho, e vai ir para o outro, a gente vai utilizar a sequência para isso, beleza, então vamos testar, a gente vai ter um ponto só agora, joia, joia, o primeiro está lá em cima, na mesma posição, e o segundo está aqui, o terceiro eu quero que venha para cá, e assim por diante, né, até sair da tela, como os Tower Defense mesmo, bacana, vou colocar a próxima posição, é a mesma posição X, mesma reta, né, e um pouco mais para baixo, 226, só para fixar, bacana, mesma posição, um pouco mais para baixo, bom, agora eu vou colar todos os pontinhos, o pessoal pode pegar, usar o cenário que quiser, e fazer os próprios pontos, utilizando a posição X e Y do mouse, o importante é o sistema funcionar, está aí todos os nossos pontinhos, agora na cor verde, o pessoal pode trocar a cor também, ou nem pôr, deixar ele invisível, aqui eu coloquei uma dobrinha, para ele fazer uma curvinha, depois a gente vê isso, ok, para ele não ficar muito quadrado, bacana, isso aí, vamos ver se dá tempo ainda, ao último boneco, a nossa tela vai até 720, o último personagem vai até 840, ou seja, ele vai sumir, né, aqui, mais para frente, a gente vai colocar uma posição no vetor, que vai ser para as telas, em qual tela a gente está, por enquanto, vamos utilizar só a zero mesmo, ok, só deixar sem, só como exemplo, bacaninha, será que dá tempo de fazer movimento, vamos, vamos fazer um movimento aqui, desenha e movimenta os inimigos, fazer tudo na mesma forma, então aqui vai ser o seguinte, se caso a posição X do nosso objeto, mais o seu comprimento, né, dividido por 2, que eu quero que ele fique no meio, se ele estiver longe do nosso ponto, ele vai perseguir, vai ir em direção ao nosso ponto, se o X for maior, ele vai perder, ele vai passar a ser menor, para isso, eu tenho que criar uma nova propriedade, que vai ser o P, né, P de ponto, deixa eu colocar aqui no nosso objeto, vai ser tipo auxiliar, para os nossos pontos, ok, deixa eu dar um valor para ele aqui, começar com zero, para a gente saber em que ponto, que o nosso inimigo está, né, está passando, ok, no caso aqui é o ponto zero, é o primeiro pontinho, quando ele estiver longe, ele vai ir atrás desse ponto, ok, ponto N, que aponta para X, vou fazer a mesma coisa para o Y, beleza, se aconteceu, se ele está na frente, então ele tem que voltar, N que aponta para X, menos, igual a velocidade que eu quero, no caso, eu vou colocar o valor 3 aqui, fazer a mesma coisa para a posição Y, se ela for maior, ela também vai estar perdendo, a mesma coisa, se o X for menor, ele vai estar ganhando, a gente fez isso para o Gradius, né, a gente tem um tutorial de Python, onde eu fiz um, sisteminha para o Gradius, sisteminha de armas, fizemos também para o Mega Drive, o pessoal dá uma olhadinha aí, nos vídeos anteriores, né, tem bastante exemplo aí, beleza, se aconteceu isso, ele vai se aproximar do ponto, quando ele se aproximar, ele vai colidir, se ele colidir com o ponto, ele vai passar para o próximo ponto, ele não precisa seguir mais, então a gente vai fazer, com que o N, que aponta para P, o ponto dele, ganhe, né, mais, mais, só que ele vai contar somente até 20, até o máximo ali, o Size, menos 1, ok, que o máximo já é 1 a mais, né, beleza, então ele vai ficar contando, contando, até chegar no máximo, e para, o inimigo chegou onde tinha que chegar, chegou lá no final, beleza, por isso que eu coloquei o último pontinho escondido, que é para o inimigo sumir, beleza, só que a nossa colisão, ela tem, quatro parâmetros, né, e a nossa função de colisão, só tem dois, a gente tem que adicionar esses dois, que está faltando, então eu vou mudar aqui, vai ser a posição X, a posição Y, a altura, e a largura, que é uma função de colisão normal, lá era só para o mouse, agora é para tudo, beleza, ah, vou colocar underline, né, porque X, Y, W e H já tem, vai dar conflito, belezinha, elas já estão lá em cima, eu tenho que mudar aqui também no return, né, ao invés de MX, que é para mouse, vai ser para tudo, se caso a posição X do objeto, mais o seu comprimento, for maior que a posição X, do nosso ponto, se a posição X for menor que o underline X, mais o seu comprimento, agora não é mais 2, né, 2 é só para o mouse, eu vou ter que adicionar isso no mouse, né, isso é facinho, a gente vai fazer agora, underline Y, se o Y for menor que o underline Y, mais a sua altura, underline H, bacana, já fizemos isso um monte de vez, né, para compilar, vai dar um erro, que é o mouse, né, está faltando os dois parâmetros, é só colocar, 2 por 2, só a pontinha do mouse, bom, agora a gente pode testar, né, é só isso, vamos ver se funciona, beleza, o mouse está aí, né, nenhum erro, só que parece que os nossos inimigos não vêm, deixa eu enrolar aqui, testar o mouse, já era para ter aparecido, alguma coisa está errada, beleza, vamos dar uma olhada aqui, só pode estar aqui, né, se, ah, sim, aqui eu coloquei X, e é W, né, X já está ali, ok, é o comprimento dividido por 2, agora vamos testar, agora vai funcionar, a caninha, ah, os inimigos chegando aí, o primeiro, depois o próximo, já é a joia, eles estão seguindo aí, as bolinhas, né, chega no ponto, colide, vai para o próximo, chega no ponto, colide, vai para o próximo, por isso que eu mandei eles para cima, para poder eles descer em sequência, aí o pessoal pode ajustar a gosto, ok, a gente vai colocar as torres aí, eles estão um pouco lentos, mas é porque é a primeira fase, isso aí é a gosto também, depois a gente vai fazer uma animaçãozinha, né, para deixar eles mais legalzinhos, também tem que dar direção, toda vez que ele for para a esquerda, a gente tem que virar ele para a esquerda, quando ele for para a direita, virar para a direita, senão fica estranho, já está estranho, né, é isso aí, eu não vou fazer eles atirarem, eles vão soltar uns, uns raios, vai ser tudo por colisão, bacaninha, bom, para melhorar, vamos ver como aumentar a velocidade, é simplesmente trocar esse valor aqui, né, vou trocar de 3 para 7, bacana, agora vamos testar para ver, isso aí, está vindo mais rápido, o nosso sisteminha de seguir, está funcionando, jóia, jóia, é isso aí galera, quem gostou, dá um like, não se esqueçam de, inscrever no canal, e assistir os vídeos anteriores, que a gente tem muita coisa para trás, né, é isso aí, do VESC, ao Python, quem gostou, dá um like, e até a próxima galera, valeu, e aí, 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 e aí,